Voltamos com a SPM Entrevista. E nesse último bloco, o tema é plataforma digital e assuntos culturais, como cinema e restaurantes. Eu sou Carla Fernandes. Eu sou Giovana Vieira. Celso, é fato que as mídias digitais e as redes sociais, elas ajudam e acabam atrapalhando o jornalista. O que você acha? Concordo. Hoje, mudou muito a nossa atividade. Eu vejo assim, eu dou uma aula também na pós-graduação em jornalismo cultural na FAAP, e eu vejo que assim, jornalismo de serviços, ele está basicamente orientado para iPhone, para celular, de um modo geral. Você não precisa de uma revista para programar o que você vai fazer, o seu lazer. Você precisa que a informação esteja no bolso, no momento em que você necessita dela. Por exemplo, eu vim para cá, enquanto eu estava no carro, eu peguei o mapa do iPhone, botei o endereço da SPM, e ele traçou uma rota para eu chegar aqui. Poderia ter feito isso com o GPS do carro, mas o GPS não iria me dar as outras coisas que o celular me dá. Tudo vai se concentrando ali. Então, por exemplo, a gente tem um aplicativo que a gente criou já há três anos, na época de São Paulo, que se chama Navegador, que ele te dá a resenha do bar, do restaurante, de onde você quer ir, o mapa, a localização, e você pode fazer reserva com um clique. Você aperta, tem um widget lá, que é um botãozinho, você aperta e você pode reservar, ele te abre um calendário, uma janelinha com as datas, horários disponíveis para você fazer a reserva. Você faz a reserva online e recebe a confirmação por SMS. Uma tecnologia que facilita para caramba a vida das pessoas. Se você fizer a reserva pelo telefone, você vai ligar, você vai ter que ligar no horário que a pessoa esteja atendendo, não necessariamente na hora ela vai saber se tem ou não, vai ter que consultar alguma coisa e tal. Tudo é mais complicado. Então, acho que há facilitadores do ponto de vista do serviço, da comodidade, da praticidade, mas acho que tem também um problema que a gente tem que notar, que é a qualidade do conteúdo. Um dos exemplos que eu cito nessas aulas de jornalismo cultural que eu dou, lá na FAP, eu pego a parte de resenhas dos portais, Terra, UOL, IG, você vê que são críticas muito superficiais, porque uma mesma pessoa, isso eu já, olha, eu posso dizer, porque assim, eu fui contratar uma pessoa que era para trabalhar comigo, ela falou, não, porque eu cuido de sete áreas dentro desse portal, eu não vou dizer qual é, mas a mesma pessoa respondia por música, cinema, quadrinhos, games, tudo, é impossível cobrir tudo, uma pessoa só, todos os dias, ter informação sobre tudo, as coisas vão ficar muito rasas. Daí eu fico me perguntando, mas será que é isso que o consumidor quer? Será que é isso que quem busca informação quer? Existe espaço para se aprofundar? Eu acho que existe, sim. Talvez não na internet. Talvez a internet seja um espaço para as coisas mais rápidas, para as coisas menos densas. E aí sobra outros métodos, outros métodos de buscar informação e outros suportes, outras plataformas para isso. Se você quer ler literatura, o melhor lugar deve ser um romance mesmo, deve ser um livro. Eu não sei qual é o sucesso entre vocês aqui todos do iPad como suporte para ler livros, mas eu acho que não é legal ler um livro que é letra preta no fundo branco, eu não acho que seja legal isso. Sei lá, tem o Kindle, que é o leitor da Amazon, é um leitor de livros ali, que você pode levar para a praia, enfim, vai encher um pouco de areia, mas você consegue ler. O iPad na praia você não consegue ler, você não consegue ler, é como uma tela do iPhone, você não consegue ler com o sol forte. Bom, estou falando isso porque eu acho que cada plataforma tem a sua especificidade. Outro dia eu assisti a uma palestra de um sujeito que trabalha na Globo e ele estava falando assim, olha, a gente acha que furo, jornalístico, tem que ir primeiro para o G1. O lugar onde vai dar o furo é o G1. Então a primeira plataforma é o site. A segunda é a televisão. O jornal só vai poder dar aquilo no dia seguinte, mas ele vai ter que dar mais do que só dar o furo. Ele não vai poder se limitar à notícia, ele vai ter que se aprofundar. A revista que vai sair no sábado e o Fantástico que vai sair no domingo, vai ao ar no domingo, tem que dar muito mais, porque teve uma semana, ou talvez não uma semana, a coisa pode ter acontecido na sexta-feira. Cada uma tem um prazo, cada uma tem um modo de preparo e cada uma tem uma receita. Então, para cada plataforma, ela tem que seguir as suas especificidades. Eu acho que o conteúdo tem que seguir a forma, nesse caso. Não é porque a internet é assim, é rápida e tal, que a gente tem que fazer mau jornalismo na internet. O problema é que é a acomodação. As pessoas acham que, por exemplo, se eu publico qualquer coisa errada numa revista, eu vou ter que publicar uma errata na edição seguinte, vai levar um mês para sair. Na internet, você publicou errado, você refaz, você manda de novo e já nem existe mais aquele erro. Tudo bem, alguém pode até ter dado um print screen, fotografado a tela e saber que o erro está lá. Mas as outras pessoas já nem vão ver o erro. Você já corrigiu o erro em seguida. Então, eu acho inadmissível que tenha tanto erro de informação, tanto erro de serviço, tanto erro na internet. E, às vezes, tem coisas que são plágio, que são repetidas em vários lugares. Eu me lembro de ter pego exemplos que eram um release. O mesmo release foi replicado, foi reproduzido igualmente em vários lugares com o mesmo erro. Um erro de grafia de um nome de uma pessoa. Então, assim, as pessoas não estão nem lendo o que elas estão publicando. E eu acho isso péssimo. E isso, felizmente, ainda não contaminou o meio revista. Em revistas, há um rigor um pouco maior. Mas eu acho, sim, que essa facilidade de blogs, de produzir conteúdos online e tal, vai tirando um pouco da nossa pertinácia, sabe? Do que é você ser jornalista. E parece que qualquer um pode fazer. É só chegar lá, sentar. Eu acho que não é assim. Não é qualquer um que pode gravar um disco. Não é porque existe o meio para você gravar um disco, que é ter um microfone, uma coisa de computador, que qualquer um sai gravando. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Não é qualquer um que pode fazer jornalismo. Acho que é mais ou menos isso. Não é qualquer um que pode subir em um palco e interpretar uma peça. Você tem que ter o mínimo de preparo para fazer aquilo. Me incomoda um pouco, no caso do jornalismo de gastronomia, qualquer pessoa que comeu três pratos de comida sai fotografando o que comeu e acha que é crítico de gastronomia. Não é. Não é. As coisas não são assim. Celso, você foi editor executivo do Paralela, pioneiro como portal feminino. Como foi participar de um projeto tão inovador e o que isso acrescentou na sua carreira? É, foi inovador até demais, né? Tanto que ele durou um pouco mais de um ano. A ideia do Paralela era muito boa, como ideia. Era reunir todo o conteúdo feminino de todas as publicações da Abril num único endereço. Abril, como vocês sabem, não tem portal. É diferente da Globo, né? Que hoje em dia, por exemplo, existe isso. As revistas da Editora Globo e da Condenast, que se chama GCN no Brasil, né? Que é Edições Globo e Condenast, que é a Glamour e a Vogue, elas estão reunidas todas num portal que se chama Cinco Minutos. Meus Cinco Minutos. O Paralela foi isso há 10 anos, 11, 12 anos, né? Eu acho que era um momento... O mercado ainda não estava preparado para um portal daquele tipo. Tão focado, tão segmentado. Eu acho que a Abril também achou que ia ganhar dinheiro fácil com a internet. A experiência foi legal que era o seguinte. Eu era crítico de música e de cinema da Veja. Quando eu vi que a internet estava despontando, bombando, né? Como a gente fala, eu falei, é hora de mudar de e-mail. Eu não queria ir para outro lugar que não fosse a Veja, que é a maior revista do Brasil, e continuar escrevendo sobre música e cinema. E o que me ofereceram lá foi escrever sobre sexo, que era uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia fazer, né? Não sabia escrever. Nunca tinha escrito sobre isso. Aí, em três meses, antes do portal ir para o ar, já me promoveu na editora executiva. Eu tinha começado lá como editor de um canal chamado Sexo. E a diretora de redação, ela tinha sido muito clara. Ela falou assim, olha, eu acho legal porque você tem texto bom, você tem ideias de pauta criativas e tal, e você não tem os vícios de quem escreve sobre sexo para as revistas femininas, que é nova, né? As revistas da Abril, Cláudia e tal. E aí ela me convidou exatamente por isso, que ela queria dar um tratamento para o assunto sexo, mas de um nível mais legal. Não só como chegar ao orgasmo em sete lições, sabe? Era uma coisa... E aí eu achei ótimo, porque realmente eu levei para o lado da cultura. Eu falava muito de música, muito de cinema, muito de exposições nesse canal de sexo. Mas antes mesmo do portal estrear, eu já tinha virado editor executivo. Então a minha função era muito mais cuidar dos outros editores do que do... Aí já tinha uma pessoa para fazer isso que eu... Que, aliás, eu adoro, é que é minha amiga até hoje, que é diretora de redação da revista Tã nas Nuvens, que é a Cindy Will, que ela entrou para me substituir, a gente virou amigo e... Enfim, somos amigos até hoje. Mas quando eu virei executivo, já tinha uma outra pessoa para fazer sexo lá. E aí a minha função passou a ser outra, que era mais cuidar do trabalho, como uma espécie de redator-chefe, assim, cuidando mais do trabalho dos editores. E eu acho que, assim, foi legal porque a gente vislumbrou, no paralelo, uma série de ferramentas específicas para a internet que nenhuma das publicações da Editora Abril tinha. Por exemplo, se você quer escolher um modelo de óculos, pela internet você conseguia fazer um monte de simulações. Então você ia, montava um rosto mais ou menos parecido com o formato do seu e ficava testando vários óculos escuros em cima daquilo, que é uma coisa que em revista você não consegue fazer. O que você vai fazer em revista? Você vai pegar vários óculos, ou você faz uma foto em estilo e coloca o modelo, ou você bota uma modelo vestindo. Mas ela nunca vai ser você, nunca vai ter os seus traços. Então o que você pegava era uma série de rostos já pré-determinados, escolhia o mais parecido com o seu, botava o cabelo parecido com o seu, com a cor parecida com o seu cabelo, e ia experimentando o óculos. Esse tipo de coisa eu acho sensacional. Naquela época não existia. Então a gente foi criando funcionalidades e ferramentas que no meu entender poderiam ter se transformado num grande negócio. Mas infelizmente eu acho que o mercado para a internet ainda não justificava. Era uma redação muito grande, nós éramos 20 pessoas ganhando salários altos, porque a internet naquela época achava que o dinheiro vinha fácil, então pagava muito bem. E não se consolidou. A empresa foi descontinuada, que se chamava Idealize, que era o braço de internet da Abril, acabou sendo comprada pela Portugal Telecom, e a gente foi reincorporado lá dentro. Eu acabei indo para a revista Ana Maria. Antes disso, eu tive uma outra experiência na internet num portal que também não deu certo, que era um portal de música. Na época todo mundo achava que música ia passar pela internet e tal, ninguém tinha pensado num jeito de ganhar dinheiro com música na internet. Quem foi pensar nisso, engraçado era um cara que não veio nem do mercado de música, de disco, e nem do mercado de internet propriamente. Quer dizer, quem entendeu como ganhar dinheiro com música era um cara que trabalhava, era o dono da Apple, foi o Steve Jobs. Ele entendeu que o mercado de música passava por uma coisa que ainda não existia na época, mas que hoje existe, que é a Apple Store, que é a única coisa que, o iTunes, é a única coisa que realmente funciona vendendo música e ganha dinheiro no mundo. Agora o jornalista Clássar Calvalcante tem uma pergunta para você. Vamos ver. Eu perguntaria para o Celso o que é que ele acha que falta no nosso jornalismo no Brasil para a gente investir mais em reportagens, como cobrir a guerra na Síria, cobrir a crise na Coreia do Norte, por exemplo. Eu sinto falta disso na imprensa brasileira. Foi esse o motivo que também me levou a ir para a Síria. se tivesse algum veículo do Brasil cobrindo o direito à guerra na Síria, fazendo uma coisa forte, contundente, eu não teria motivo para ir para lá, porque já tinha alguém fazendo. Foi porque eu queria mostrar a guerra de verdade, ver as pessoas de verdade. Bom, Clássar, jornalismo de guerra é um assunto que está nos primórdios. Eu costumo usar nas minhas aulas lá na FAP, eu dou um texto, bom, que vocês aqui talvez já vão ter contato em algum momento, que é um trecho do Sertões, do Euclides da Cunha, que foi correspondente de guerra do jornal Estado de São Paulo. Desde o primeiro grande relato que se tem na história, não vou dizer nem do jornalismo, mas a história da cultura que é a Odisseia, que narra a Guerra de Troia, ou supostamente teria sido a Guerra de Troia, eu acho que assim, o jornalismo, a cobertura de guerra, ela tem muito a ver com o espírito da profissão, de repórter, que é você estar no lugar em primeira pessoa, observando os fatos e tal. Na era que a gente vive, as guerras se transformaram em quase que uma commodity de notícia. É preciso noticiar, é preciso estar lá, o mundo quer saber, a CNN cresceu demais em função da Primeira Guerra do Golfo nos anos 90, acho que há um interesse sobre isso. O problema é como isso é feito. Eu acho que a melhor cobertura possível de guerra é quase que online, mostrando a coisa acontecendo. É isso que deixa, é o barulho, é a tensão, é o medo, é o terror, é isso que deixa as pessoas tensas, é isso que gera filmes, roteiros em óleo e tal. No jornalismo impresso, em revista, eu acho que o espaço para isso tem que ser em grandes reportagens, claro, com muita documentação fotográfica, uma narrativa brilhante, como é o seu caso, que você costuma fazer, e sempre um ponto de vista inusitado, um ponto de vista que não seja o que todo mundo já mostrou em outros lugares. A gente, em época de São Paulo, a gente não cobre guerra, mas a gente cobre um tipo de guerra urbana, em alguns casos. Guerra, sei lá, invasão da Cracolândia pela polícia, conflitos, ou sei lá, agora na virada cultural, duas pessoas morreram. Esse tipo de cobertura não dá para não chamar isso de guerra. São guerrilhas urbanas dentro do contexto da violência que a gente vive. O espaço que a gente dá para isso é relativamente pequeno, porque, sendo uma revista mensal, a gente não tem muito como ficar voltando ao que já foi explorado em outros veículos. Mas, assim, por exemplo, eu me lembro de quando eu estava como editor da revista Homem Vogue, que hoje não existe mais, hoje ela foi o primórdio do que hoje é a GQ, eu pedi para um repórter do SBT que tinha acompanhado a questão do PCC, para fazer um relato de como o PCC surgiu nas cadeias e tal. Ficou uma matéria muito interessante. muito interessante mesmo. Ele se chama Fábio Diamante, esse repórter, ele já tinha trabalhado no Estadão, então ele também tinha boa vocação para o texto, tinha uma pena boa, uma escrita boa. E ficou uma matéria muito gostosa de ler, até hoje acho que foi um acerto. Foi muito tempo depois dos ataques do PCC em São Paulo, mas foi legal que deu para consolidar, deu para contar como o PCC nasceu e como aqueles ataques foram planejados. quando eu assisti o filme Salve Geral, é engraçado porque tudo aquilo já estava na minha cabeça, embora na ocasião em que os ataques aconteceram, eu nem estava cobrindo nada disso, eu não estava trabalhando nessa área, a gente até trabalhava vizinho, acho que na época você estava na Contigo, eu estava na Revista Ana Maria, se não me engano. mas enfim, eu acho que a cobertura de guerra ensina muito para o repórter, você tem que se virar, você tem que primeiro sobreviver e você tem que se virar, você tem que trazer coisas que outras pessoas talvez não saibam, você tem que fazer contatos lá na hora, você tem que... eu recomendo que, assim, quem realmente quer ser repórter, quer se virar na vida, passe por uma experiência assim. Não, claro, você não precisa aí cobrir um conflito e ficar se dedicando, mas assim, que vá a campo, para pegar uma coisa espinhosa, delicada e que conte com a sorte também, porque é uma bala que pode te pegar. Eu acho que, assim, quem cobriu muito do Rio, na época da invasão do Morro do Alemão, eu já estava na Revista Época e a gente deu muito espaço para aquilo, eu ficava morrendo de medo das pessoas que estavam no front ali, de bala perdida, desse tipo de coisa que a gente sabe que acontece. Mas, no entanto, para todo mundo que trabalhou naquela cobertura, repórteres e fotógrafos, foi um crescimento incrível. A maturidade do texto, as pessoas, depois daquele episódio, elas sentavam para escrever uma matéria, ela era outra pessoa, ela tinha passado por uma transformação. E aí, depois, na hora de cobrir outra coisa, sei lá, a tragédia da Serra Fluminense, aquelas mortes todas por causa das chuvas e tal, a pessoa já chega com outra pegada, já chega com outra cara, com outro ar, talvez um pouco mais maduro também. Mas, enfim, eu acho que é uma escolha para poucos, né? Pouca gente tem talento para fazer isso direito e espaço realmente é pequeno. Espaço na mídia como um todo é pequeno. Televisão, internet e tal tem mais do que no impresso, evidentemente. Acho que é isso aí. Celso, e no jornalismo cultural, qual é a sua maior paixão? É o cinema, a música, os restaurantes? Olha, a maior eu acho que é o cinema. Embora eu tenha me dedicado muito à música, fui crítico de música há muito tempo, estudei música, toco, tive banda, me apresentei muitas vezes e tal, cinema, fui estudar cinema, me dediquei a fazer uma graduação de cinema e realmente me apaixona mais. Eu não tenho escrito muito sobre cinema, já faz um bom tempo até que eu não tenho ido ao cinema com olhos de crítico. Eu vou ao cinema como espectador. E o cinema é incrível, porque ele mudou muito. Claro, a música, o jeito de ouvir música também mudou. Eu passei pela transformação do LP para o CD, depois para o MP3 e agora a volta do LP, do vinil, que está na moda, que todo mundo fala que o som é melhor, não sei o que e tal. Mas aí são coisas de audiófilos, são questões um pouco... Mas o que eu acho interessante é que o cinema, quando eu me formei, tinha acabado o cinema brasileiro. No ano em que eu me formei, em 1991, foram lançados dois longas-metragens no Brasil, sendo um deles da Xuxa. Então você imagina o pé de miséria que a coisa estava. Hoje em dia, são lançados, no mínimo, 20 longas-metragens brasileiras e todos com excelente audiência. Sem contar lá fora, que também teve aquela greve dos roteiristas que afetou um pouco a indústria de Hollywood e tal. Mas assim, o cinema está com tudo. As salas são incríveis. As salas, no meu tempo, eram fora de foco, a projeção horrível, o ar-condicionado quebrado, um alto-falantezinho atrás da tela que você mal ouvia o áudio. Hoje em dia, pô, o som é incrível. Você vai numa sala IMAX ou 3D, você não quer sair de lá porque a experiência é fantástica. O que eu acho é que faltam bons filmes. Esse é o problema. E ao cinema, uma experiência sempre boa. mas eu fico pensando assim, pô, o Diálen daqui a pouco vai morrer. Quer dizer, porque, né, bem, tem um monte de diretor novo aí e tal, mas não que ele seja o meu favorito, tá? Mas assim, meu favorito atualmente é o Christopher Nolan, que eu adoro todos os filmes dele. Acho que a origem, não sei quem viu aqui, mas quem não viu, eu recomendo profundamente. Acho que esse filme tem que ser visto, revisto várias vezes. Acho um filme incrível. Mas enfim, ele também dirigiu O Cavaleiro das Trevas, que foi o Batman, eu acho mais legal, que o Coringa era o Heath Ledger. Bom, o que eu acho assim, faltam bons filmes. A mim incomoda o fato de esse Homem de Ferro ter gerado já um bilhão de dólares de bilheteria. Isso significa que as pessoas vão ao cinema para ver um filme só. Quem nunca vai ao cinema vai ver um filme de super-herói. Cadê outros filmes? Quer dizer, seria muito legal se, por exemplo, eu me lembro que quando eu fui ver as aventuras de Pi, eu falei, eu queria ver esses mesmos efeitos especiais, mas com uma história boa. Porque eu gostei muito do visual do filme, mas achei a história super simplória. Uma história... Aliás, o filme como um todo não me convenceu, não gostei tanto. Mas tem os meus favoritos ali e tal. Na época do Oscar, sempre fica aquela coisa de Twitter e tal, não sei o quê. Eu acho que o Django, o último filme do Tarantino, eu adorei. Tem alguns diretores que eu acompanho sempre e tal, e vejo, houve muita polêmica, o melhor James Bond, não sei o quê, eu não acho que esse Skyfall seja tudo isso, mas gostei do filme também. Mas acho que a experiência de ir no cinema é sempre boa. É muito raro assistir um filme e falar, não valeu a pena, perdi meu tempo aqui e tal. Eu gostaria de ver mais filmes bons. Eu não sei se na época que eu estava estudando, meu interesse era totalmente, eu era mais novo, tinha mais... mas eu ia tanto ao cinema, eu ia tanto no cineclube, eu via tanta coisa, tudo me encantava. E hoje em dia, nos shoppings, realmente só passa Transformers, coisas assim, sabe? É muito limitador, eu acho. E quando aparece um filme bom, fica pouquíssimo tempo em cartaz. Eu vou contar para vocês que eu não consegui ver Lincoln, e olha que eu vou bastante ao cinema. Eu cheguei no cinema perto da minha casa, que a professora Magali mora muito perto de onde eu moro também, já tinha saído de cartaz, tinha ficado uma semana em cartaz. Como o filme não ganhou vários ósseos, já cortaram para botar outra coisa no lugar. Eu acho que os exibidores aí tem um problema de depender muito da bilheteria. Então, você faz um investimento muito grande na sala, esse áudio incrível, projeção incrível, mas se a sala ficar vazia, não se paga. Então, sabe, o filme sai de cartaz muito cedo. Então, não consegui ver Lincoln, por exemplo, filme que poderia ser um sucesso, mas como ele foi lançado bem na época do Oscar, não ganhou o Oscar, então, já saiu. Mas é um filme do Spielberg, com um dos melhores atores da atualidade. Eu acho incrível que esse filme tenha ficado tão pouco tempo em cartaz. Vou ver em DVD em algum momento, em Blu-ray agora. Mas, assim, eu prefiro escrever sobre música, embora eu goste muito mais de cinema. E eu vou contar por quê. Filme, todo mundo... Existe uma história. Filme tem um começo, né? Todo mundo prevê que você vá contar a história. E contar uma história é o pior que a crítica pode fazer. Você não está lá para contar que o filme fala sobre isso, 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 que é aquele resuminho que você pega na TV a cabo. Não é isso. Você tem que falar de outras coisas, da fotografia, da direção de arte, do elenco, do próprio diretor. Enfim, tem outras coisas para serem dicas. E as pessoas não têm paciência de lerem críticas muito longas. Música, não tem uma história para você contar. É muito mais impressionista a crítica. E eu acho que dá para ter mais liberdade até literária, sabe, de escrever. Um dos últimos textos que eu gostei mesmo, assim, de ter escrito foi quando saíram, não o último, mas o penúltimo disco da Marisa Monte, que ela lançou dois discos juntos. e eu fiz quase que uma crônica, e um cara que tinha sido meu chefe na Veja por muito tempo, o Ocky de Souza, que ainda trabalha lá, mas não no jornalismo cultural, mas ele é editor de sociedade, ele me mandou um e-mail falando assim, você precisa fazer esse texto chegar na Marisa Monte, ela precisa ler isso, porque está muito legal. eu acho que quando você escreve sobre música, como você não tem esse compromisso de contar qual que é a história, você pode viajar muito mais e fazer uma coisa muito mais criativa, e às vezes até de um disco que não seja, de um disco ou de um show que não seja tão bom, você pode fazer um bom texto. No cinema, pode, claro, de um filme ruim você pode fazer uma boa matéria, mas eu acho mais complexo, eu acho são atividades de natureza muito diferentes, a crítica de cinema e a crítica de música, embora muita gente faça os dois, como é o meu caso, mas eu prefiro assistir filmes, gosto mais, claro que eu gosto de show também, gosto muito de ouvir música, eu ouço música o tempo inteiro, mas o filme em si me comove mais de um modo geral e na hora de escrever eu preciso escrever sobre música, não sei porquê, mas é assim. Celso, de um lado, você é diretor executivo da época São Paulo, uma função com muitas responsabilidades, reuniões, você deve tomar decisões muito importantes na revista, e de outro você escreve sobre o cinema, música, até sobre restaurantes, qual a sensação de você passar de uma função mais tensa para uma mais tranquila, mais leve? Olha, eu não acho que uma seja mais tensa e a outra, acho que assim, tudo é uma evolução natural da minha carreira, mas eu não acho que uma seja mais tensa e a outra seja mais leve, eu acho que assim, se uma pessoa que está começando hoje, for colocada no meu cargo de diretor de redação, vai fazer um monte de besteira, porque não tem experiência, mas se uma pessoa que está começando fizer um monte de besteira como crítico, também é ruim para ela, então assim, para os dois casos, é necessário que haja um preparo e é necessário que haja um comprometimento, a pessoa precisa ser profissional, de qualquer maneira. Crítica de restaurante, eu não gosto de fazer muito, eu faço muito pouco, eu oriento do jeito que eu gosto e tal, eu leio muito os guias de restaurantes publicados lá fora, mas eu acho que assim, tem que passar uma experiência para a pessoa para ela saber se vale a pena ir naquele restaurante ou não. Restaurantes são caros em São Paulo, não é como ir no cinema, sabe, é uma coisa que vai te custar, em geral você vai reservar aquilo para uma ocasião especial ou porque você vai comemorar alguma coisa, ou se quer ir com... Então assim, é muito ruim, eu acho mais tenso até do que dirigir o... Porque é muito ruim você ir num restaurante, eu não me identifico nunca como crítico, embora a minha foto saia na revista, mas pouquíssimos são os chefes que me conhecem, mas eu acho que é muito mais tenso você sugerir para uma pessoa que ela vá num restaurante, que ela depositou toda a expectativa que tenha uma noite boa e seja frustrante, eu acho que isso é muito complicado, você trabalhar um pouco com o sonho da pessoa, o que ela quer, que ela tem... Então eu acho que assim, a atenção existe nos dois lados e a diversão também existe nos dois lados. A parte divertida de ser crítico é justamente você encontrar uma maneira original de falar sobre aquilo. A parte divertida de ser diretor de redação é justamente bolar coisas que você não tenha visto no concorrente. Essa edição que você está segurando, por exemplo, a gente fez três capas, a capa é sobre o Festival Lula Palooza, a gente fez três capas, que era rock, pop e rap. Embora no Lula Palooza tenha tido pouquíssimo rap, mas tinha atrações de rap também. Foi uma ideia minha de tentar atender a públicos diferentes que iriam nesse festival. Então é a cidade do rock, a cidade do pop e a cidade do rap. Por quê? Havia na programação do evento, três dias e noites, uma diversidade de ofertas de atrações que não cabia só uma palavra. Só pop era pouco, só rock. Então a gente só mudou esse texto que vai em cima. A foto, no fundo, é igual. Então, assim, ter essas pequenas ousadias e sacadas. Na última edição, por exemplo, 60 razões para amar São Paulo, nós encomendamos quatro capas para quatro artistas plásticos diferentes. Cada um fez uma versão. O Guto Lacazzo fez um encontro de duas bicicletas, o Gregório Gruber fez uma vista noturna de São Paulo. Quem mais? Gustavo Rosa fez um passeio no Parque do Ibirapuera e o Ivaldo Granato fez um casal numa sorveteria. São coisas de São Paulo, passear de bicicleta, passear no parque, ir numa sorveteria ou uma vista mais urbana da cidade, uma coisa mais arquitetônica. Então, essas coisas são legais. Agora, por exemplo, a próxima edição que sai no dia 2 de junho, se não me engano, é o barato de São Paulo. São dicas de lugares e como gastar pouco, já que São Paulo é uma cidade tão cara. Então, a gente também teve sacadas, assim, soluções para contar isso de um jeito que não seja chato. Então, isso é a parte divertida, que é sempre fazer uma revista que surpreenda. Porque a revista já é gratuita. O cara não vai ter que tirar dinheiro do bolso para comprar, mas ele vai ter que ler. O fato de você receber isso aí de graça não significa que você vai dedicar seu tempo a isso. Então, a pessoa tem que ter a percepção, assim que ela pega a revista, de que a revista vai valer a pena. Nem que seja só consultar um restaurante que ela vai escolher para jantar. Mas alguma coisa ela tem que ter. O momento da leitura, o momento dedicado à leitura tem que ser prazeroso. E se eu consigo isso, está perfeito. Chegamos ao fim de mais um SPM Entrevista. Celso, muito obrigada pela participação e por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Confira a entrevista no Portal de Jornalismo da SPM São Paulo. e por ter vindo até aqui. e por ter vindo até aqui. E aí E aí